Comida caseira tipicamente mineira, só no restaurante Sabor Caipira, anexo ao Posto Demetrio, onde fica ali na Avenida Frimisa 1300. Telespectadores do programa Pover TV da sua banda de Minas, estou aqui ao lado do meu amigo Zé Raimundo, né, que é o idealizador desse projeto maravilhoso, essas quartas e sextas dançantes. Zé Raimundo, boa noite. Boa noite, pra todo o Brasil. Ambiente familiar. Quarta e sexta, show ao vivo com o melhor da música sertaneja. Aos sábados, a suculenta feijoada. E o tiragosto, então? Aceitamos encomendas de frango caipira. Então, telespectador, se você quiser curtir uma boa música sertaneja, degustar uma feijoada, um filé com fritas... Restaurante Sabor Caipira, Avenida Frimisa 1300, Santa Luzia. Telefone 3641 2941.